Salve, salve galera no ar, o primeiro radar desta semana para esquentar sua tarde neste gele do inverno gaúcho. O programa está sendo transmitido pelo sinal digital da TV e também pela internet no nosso site tv.com.br na aba TV ao vivo. É só clicar lá que você pode nos assistir em qualquer lugar deste planeta, é só cuidar com o fuso horário, né? Claro. E no programa de hoje a gente vem com agenda de eventos para você ver o que rola de melhor no estado entre hoje e quarta-feira. A gente também te mostra o Porto Alegre na Palma da Mão, um projeto que pretende contar o crescimento e a evolução da cidade para crianças. E para fazer o som ao vivo desta segunda-feira está conosco Tom Neves e sua trupe. Vamos de som? Tom Neves Tom Neves... Tom Neves... Tom Neves... E eu sigo em busca do caminho do bem Do bem, do bem, do bem É preciso lutar por nossos ideais É preciso permanecer em pé Corra pra não ser atropelado Enxerga desse pensamento do passado No bem passado Abra sua cabeça para o bem, do bem, do bem E sinta a força de coração E pra sentir o calor do sol Que nasce Que renascerá Eu vejo que as coisas não daram por aí E eu sigo em busca do caminho do bem Do bem, do bem, do bem É preciso lutar por nossos ideais É preciso permanecer em pé Eu vejo que as coisas não mudaram por aí E eu sigo em busca do caminho do bem Do bem, do bem, do bem É preciso lutar por nossos ideais É preciso permanecer em pé É preciso permanecer em pé E eu sigo em busca do caminho do bem É preciso permanecer em pé E eu sigo em busca do caminho do bem Do bem, do bem, do bem, do bem Tá aí o Tom Neves Cheio de swing aqui no radar de hoje E pra quem curtiu aí de casa Fica aí que daqui a pouco ele volta com mais música pra vocês Porque agora a gente vê o projeto de um livro voltado para crianças Que quer contar como ocorreu a evolução urbana da capital Há inclusive um financiamento coletivo sendo feito para destiná-lo às escolas públicas de Porto Alegre A gente sabe mais agora na matéria da Pathy Salvadori Roda aí Porto Alegre na palma da mão A evolução urbana da cidade para quem ainda não é urbanista Com o texto de Ana Paula Alcântara e ilustrações de Bia Dorman O livro relaciona pontos da capital com a história de um menino e de um cachorrinho que passeiam por aí O projeto é um livro, mas a ideia é realmente que seja um projeto que leve a história do centro para as crianças Que traga as crianças para o centro com seus pais, com seus responsáveis Mas a ideia é assim, é que aproxime Tanto emocionalmente, que passe a existir um amor, um respeito, um conhecimento e um interesse pelo centro Quanto a presença física, que as crianças invadam no bom sentido Centros, sejam presentes, se sintam bem Conhecendo a história da cidade E passeando e tornando o centro um dos lugares da cidade de frequência O livro, que tem o corpo do livro, que tem mais ou menos umas 100 páginas Ele conta a evolução urbana da cidade de acordo com os fatos Como a cidade foi crescendo, então a história foi norteando Como a gente queria que além da criança conhecer a história Que ela também se apropriasse dessa história A gente escolheu quatro trajetos, que são mapas Então o livro, ele faz parte, ele vem numa caixa com o livro e com nove mapas Quatro são roteiros pelo centro Um deles que vem até aqui o gasômetro Um deles para o mercado público O outro para a Praça da Matriz E o outro pela Praça da Alfândega e o Cais do Porto Então, a própria história que foi nos norteando E como a cidade não parou de crescer Apesar do enfoque do livro ser o centro E a evolução urbana do núcleo central A gente fez outros cinco roteiros pelos bairros Porque eram os arraiais Então a cidade cresceu para o bom fim Cresceu para o moinho de vento Cresceu pela orla Então a gente tem os outros roteiros complementares Para que a criança também veja como a cidade foi crescendo a partir da sua evolução E por que é importante a gente ativar esse olhar para o espaço público E levar isso desde criança? Olha, para mim é muito importante para todos Mas a nossa ideia é que esse livro seja uma sementinha Que traga o interesse da criança pelo seu histórico É a nossa cultura, são os nossos valores Como as coisas aconteceram E a forma da gente entender por que a nossa cidade está hoje do jeitinho que ela está E garantir que ela siga crescendo de uma maneira planejada Que a gente sempre se orgulhe dela E quando as transformações acontecem Porque vão acontecer, a cidade vai continuar a crescer Essas crianças, que vão ser adultos daqui a um tempo Vão ter um olhar respeitoso, amoroso pela sua cidade Para que essas transformações respeitem a nossa história O livro surgiu porque eu tenho um filho perguntadeiro Então, de tanto ele querer saber sobre a sua cidade Se interessar sobre a sua cidade, sobre a história da cidade E a minha vontade de responder também o melhor possível Não só como mãe, mas sendo arquiteta e urbanista E trabalhando com cidades Eu fui tentando buscar essas respostas da melhor maneira possível para ele E a gente acabou passeando muito pelo centro E a história dele com o cachorro Que era a nossa companhia nesses passeios Que foi a inspiração para a linguagem do livro Então, o livro conta a história de um menino Que conhece um cachorro de rua, no caso do Porto E esse cachorro de rua conta as aventuras Que ele passou como se ele estivesse aqui Desde o início da formação da cidade A Praça da Alfândega nem sempre se chamou Praça da Alfândega Que aqui é a usina do gasômetro Que essa usina que está aqui atrás da gente Não é e nunca foi uma usina de gás Que a usina de gás ficava ali adiante E que o nome da região Que se tornou gasômetro por conta dessa outra usina Do ponto final do bonde Que vinha aqui, que era a linha gasômetro Então, eles vão desvendando esses mistérios da cidade E aí, num spoiler que para os adultos vale No fim, a amizade dessa criança com esse cachorro Fica tão forte E o cachorro é adotado e faz parte da família E aí, eles vão passear por outras paragens A campanha de financiamento coletivo do projeto rola até 20 de julho O site é esse que tu tá vendo na tela e tem recompensa, claro O evento que já premiou o Gente do Quilate de Richard Serraria, Leandro Maia e o Bataclan FC Está com inscrições abertas para bandas e artistas até o dia 26 de julho E a gente vai saber mais sobre o festival Conversando com o coordenador de música da Secretaria Municipal de Cultura, Henri Ventura Tudo bom, Henri? Tudo bem Bem-vindo ao Radar Muito obrigado, é um prazer estar aqui na TVE mais uma vez Henri, qual é o objetivo do festival de música, então, que está retornando a Porto Alegre? O objetivo principal do festival de música é retomar essa valorização aqui da produção local Que a gente tem na nossa cidade, que é tão rica na área da música E apesar desses nove anos de hiato aí, houve muito trabalho, muita produção E que faltava um festival que era clássico na nossa cidade Então, a Secretaria de Cultura, a Prefeitura de Porto Alegre Buscou, em parceria com a Henri, fazer esse resgate E trazer de novo o festival de uma forma mais encorpada Mais com categorias novas, enfim, um formato diferente Para a gente poder atender o nosso público aqui da música E também o público em geral que curte e aprecia uma boa música E quais são as categorias que o pessoal pode se inscrever para participar? Sim, a gente tem a categoria Kid, a categoria Música de Rua e Música em Geral Que é o diferencial dos festivais anteriores Nós temos, então, nessas três categorias aqui de 6 a 16 anos Música de Rua e a Música em Geral, que tem uma boa premiação Enfim, que incentiva músicas inéditas É bom salientar isso Então, quem tem a sua música que não revelou ainda Pode apresentar que vai ter um baita retorno aqui Para a nossa arte, o festival Que bacana E como é que serão as etapas classificatórias do festival? Então, até o dia 26 de julho Nós temos as inscrições Após as inscrições, a gente vai ter uma triagem Onde os jurados vão selecionar aquelas músicas que vão Músicas de todos os gêneros Que vão direto para a fase eliminatória E vai ter um grupo que vai para uma repescagem com o voto popular Que também é outro item diferencial nesse festival Então, as pessoas vão poder escolher qual a música que vai indicar para a fase eliminatória Que está dividida por regiões geográficas da cidade Sul, leste, oeste e norte Ah, bacana E a final vai ser quando e onde? Então, a final vai ser na Redenção, em outubro As eliminatórias em setembro A gente vai ter ao todo 44 músicas Dessas 44, uma inovação também Que todos que vão para essa fase eliminatória Vão ganhar um curso de produção musical De imersão instrumental Já sai de partida nessa valorização E vão também já aqueles que para os 12 que vão para a final Que vão se classificar Os vencedores vão ter a oportunidade de fazer a abertura do Réveillon de Porto Alegre Deste ano, 2019 e 2020 E quais são os prêmios, então? Além do, você falou do curso, né? Sim, nós temos esse que só entrar na fase eliminatória Já ganha o curso de imersão instrumental de produção E nós vamos ter a premiação no módulo música em geral Vamos ter 10 mil o primeiro colocado 5 mil o segundo E 13 mil o terceiro E para a categoria Kid, o vencedor é 3 mil reais E músico de rua é 3 mil reais também Além da produção de um álbum As 12 músicas que vão para a final Vão ganhar uma produção do álbum No estúdio Geraldo Flac, da Prefeitura de Porto Alegre Que bacana! E o pessoal então em casa, os músicos de casa, as bandas de casa fazem como para se inscrever? Vão acessar o site da Prefeitura ou a fanpage da coordenação de música E é muito fácil, ali ele vai colocar os dados da música, enfim, do autor E produzir a sua música, levar o CD e entregar ou na coordenação de música Ou lá na sede da Amriggs, ali na Ipiranga com a Perimetral Bacana! Para quem quiser mais informações também encontra no site No site da Prefeitura, na coordenação da página No Facebook da coordenação de música Para poder ter todas as informações É bem simples, é bem fácil Para poder proporcionar que todos os nossos músicos da nossa cidade Possam ter um acesso e poder participar desse que é um festival Talvez um dos mais importantes da história da nossa cidade Muito bacana, Henrique! Muito obrigada pela entrevista! Obrigado! A gente aqui no Radar vai para um rápido intervalo, mas já voltamos! Música 1, 2, 3, 4 Ela vai chegando com seu sorriso doce Não perde a linha, já não se precipita na euforia ou no amor Traz na vida a ginga e a alma de menina Por onde passa, enche de graça os olhos de quem for Me leva, me leva pra onde você for Me pega, me pega com seu cheiro de flor Vamos beber água de amor Deixar os seus vêm e nos levem Vamos visar o horizonte E dar as nuvens e ter o céu em nossas mãos Verona vem chegando Com seu sorriso doce Não perde a linha, já não se precipita Na euforia ou no amor Traz na vida a ginga E a alma de menina Por onde passa, enche de graça Os olhos de quem for Me pega, me pega Pra onde você for Me leva, me leva Com seu cheiro de flor É, vamos beber água de amor Deixar o sorriso e nos leve É, vamos visar o horizonte Deitar nas nuvens e ter o céu em nossas mãos Te ver todos, cumplicidade Me conforta, me desenrola Te ver todos, cumplicidade Me conforta, me desenrola o desejo de amor É, vamos beber água de amor Deixar que os sonhos venham E nos leve É, vamos visar o horizonte Deitar nas nuvens e ter o céu em nossas mãos Agora sim vamos bater um papo com o Tom Neves Seja muito bem-vindo ao Radar Tom Salve, salve Muito obrigado A galera que está em casa aí E a galera que está mandando também as energias Pelas redes sociais aí Que é onde a gente mais se manifesta Bacana, Tom Quem são teus comparsas de palco aí? Então, estou aqui mais uma vez Acompanhado com meus irmãos da banda Coniçô João Lovato na guitarra Igo Santos na bateria Iotone Deleon no baixo E você acabou de lançar um disco, né? Lançou teu disco mais recente Caminho do Bem Junto com a produção desta tua banda, é isso? Exatamente Conta um pouco dessa produção pra nós Então a gente se encontrou uns dois anos atrás A gente já tocava os bares da cidade Em Pelotas e região Juntamente eu, Igo Santos e Iotone Deleon E os guris estavam com um estúdio Produzindo algumas bandas E não me passou outra coisa na cabeça A não ser pegar aquelas músicas que eu já tinha ali E estava trabalhando há muito tempo Já pensando em lançar esse álbum chamado Caminho do Bem A gente se encontrou Os guris começaram a trabalhar na produção Reviraram do avesso aquelas músicas ali É o teu segundo disco, né? E saiu isso aí, que é o meu segundo disco Chamado Caminho do Bem E rolou um financiamento, né? Num programa de incentivo à cultura Exatamente Durante esse processo, né? A gente estava buscando recursos E vendo como é que a gente ia lançar, né? E teve a oportunidade do ProCultura A gente lançou o nosso projeto no ProCultura Foi encabeçado pelo Iotone O projeto foi aprovado, né? E aí facilitou pra que as coisas acontecessem naturalmente E a gente pudesse se preocupar só em trabalhar realmente com a música Que é o que a gente mais gosta Bom, pelo título do disco Dá pra ver que você gosta do Tim Maia, né? Com certeza E quem mais são tuas influências na hora de compor? Eu tenho muitas influências Já toquei diversos estilos Toquei muito tempo reggae Tive banda de rock também E também a MPB foi um berço muito sadio pra mim No meu desenvolvimento musical Então artistas como Gilberto Gil, Djavan Caetano Veloso Entre outros, assim, também da World Music Também como Dave Matthews Band E tem algumas peculiaridades assim Que eu sempre gostei E essas coisas me ajudaram a desenvolver a minha sonoridade Bacana Bom, além do teu trabalho autoral Você também faz alguns tributos, né? O tributo ao Tim Maia, justamente E ao Djavan, né? É, tá rolando esses especiais Agora tão muito bacana, né? A gente tá fazendo um trabalho Tentando trazer a galera de novo Em contato com o Som Brasil Com o MPB Pra ganhar mais espaço Então a gente tá usando A obra desses grandes artistas, né? A obra do Tim Maia A obra do Djavan agora Fazendo esses especiais Passando por algumas cidades do interior Do sul do país Bacana E tá muito legal Tá muito divertido, assim Porque é uma obra muito bacana Uma obra muito bonita Com certeza E o pessoal vai pros shows Lotam as casas Cantam junto com a gente Fazem uma festa bacana Então tá sendo muito prazeroso Assim, muito divertido Depois vai rodar na agenda aqui Eu acho que algumas datas aí Que a gente vai estar É, a gente tem aqui Dia 12 em Rio Grande, né? Dia 13 Pelotas Isso E dia 20 de julho Em Bagé Isso mesmo, isso mesmo Dia 13 é um tributo A Djavan Desculpa Dia 13 Tributo a Tim Maia Em Pelotas E dia 20 O especial A Djavan em Bagé E o show de Rio Grande É o teu autoral? O show de Rio Grande É um apanhado De várias coisas Que eu faço na noite E também as músicas próprias Sempre estão dentro, né? Bacana A gente vai inserindo ali Pra galera A gente vai aprendendo A cantar junto E os projetos pra 2019? Tá pensando em lançar um clipe? Alguma coisa nesse sentido? Então, vai continuar Dando sequência A esse trabalho Do Caminho do Bem A gente já tem um clipe lançado Da música de trabalho Que se chama Caminho do Bem Até o final do ano Sai mais um clipe E pra galera da região sul Pelotas ali Em agosto A gente vai Vai determinar uma data E vai ter um show grande De lançamento na rua Com alguma ação beneficente Que a gente tá bolando Trabalhando Os parceiros que estiverem escutando aí Quiserem entrar em contato com a gente Pra gente fazer uma grande ação social ali Junto com o lançamento do CD Pra estar o DJ Misha também Que participa da música Caminho do Bem Que ótimo E o pessoal encontra vocês Nos streamings Como é que faz pra encontrar a tua música? Tá no YouTube? Isso mesmo No serviço de streaming? Isso mesmo Em todos os canais A plataforma que a galera aí preferir Tá lá pra escutar Spotify, Deezer, Apple Tunes SoundCloud Paco MP3 YouTube Não tem como não achar Isso tá nas redes sociais também Pra quem quiser entrar em contato Também nas redes sociais Neveston no Instagram Tom Neves no Facebook YouTube tem um canal muito bacana ali também Pode botar Tom Neves ConiSol também Procurem ali Que o trabalho é muito bacana Vamos ouvir mais uma música então? Com certeza Valeu Vamos que vamos Vamos lá No balanço do encanto Vai no papo dessa nega Eu digo pra mim, ó meu amor Acorda cedo todo dia Dessa ladeira sem perder a sua graça Bativa no amor e na batalha De orgulho e de alegria a sua casa Pega essa bunda e vai na carona Que essa sandália já não pode parar Por ela a vida recomeça quando a gente quiser Só brilhar essa nega vai ter fé No balanço do encanto Vai no papo dessa nega Diga pra quem, diga pra quem, ó meu amor Ficar o tempo sem perder o otimismo Desatina, deseja a vida no segundo Família em seu bem Esse é o seu saber Passa minha promessa Passa minha promessa a cada dia Tá aí, Tom Neves, então, trazendo o melhor da sua música aqui pro Radar Tom, muito obrigada pela presença Apareça sempre que quiser E a gente encerra, infelizmente, com uma notícia triste Na tarde dessa segunda-feira, faleceu no Vale dos Sinos, Fábio Leandro da Silva Conhecido como Cri pelos Amigos, ele era o dono da Embaixada do Roque Um famoso bar de São Leopoldo que recebia e valorizava bastante os grupos underground da região metropolitana Ele tinha 48 anos, deixa a esposa, Ângela, e o filho, Alisson O velório ocorre, no momento, na Capela Mortuária A, em Campo Bom, na Avenida João 23, número 780 E o sepultamento será amanhã, às 10 horas, no cemitério municipal da cidade O Radar lamenta essa perda de um grande admirador e divulgador do rock aqui do estado Amado por outros tantos admiradores do estilo Lembrando que tem reprise do programa hoje, à meia-noite E a gente volta amanhã, no mesmo horário, sempre às 6 horas da tarde Até lá E a gente volta amanhã, no mesmo